é uma coisa você tá dentro do programa lá e você não sabe nem que tá rolando aqui fora e aí de repente você sai e você vê coisas assim absurdas a seu respeito não quando eu estava lá dentro do programa aconteceu muita coisa é muita coisa só que a gente não tá acompanhando porque você falou então é tudo mais fácil eu ver depois já foi resolvido tipo a já resolveram mas o pessoal que trabalhou aqui comigo lá de fora nossa pessoa teve crise real de ansiedade de passar mal ficar doente que foi difícil mas é o pós agora nossa vou dizer pra vocês gente é a pior coisa da vida você vê o povo falou alguma coisa de você e eu sou daquelas pessoas que eu prefiro não responder porque senão você dá mais trela para a galera dá mais palco para aquele povo e aí eles distorcem você se explicando você explica o que está falando tipo assim gente não é assim eles vão lá distorcem de novo para poder ganhar mais notícia em cima então é que interpretação de cada um né tem coisa que que eu prefiro nem falar não responder porque senão vira contra mim depois negócio de novo eu falo cara não vou e ontem eu vi esse negócio aí que eu vi de ataque nos negócios nos insta de fofoca falei gente não vou nem apegar isso aí que eu faço eu não leio porque se não é melhor coisa melhor eu vou ficar mal é tipo assim eu vou um puta gatilho não se ele deu um susto eu tava mexendo aqui no feed aqui ó eu descer no fim direto curtindo as pessoinhas aí oxe olha eu aqui que tô conseguindo o que que eu fiz nem sabia que tinha feito alguma coisa para parar isso de fofoca de novo porque que o filho do céu é o negócio pode que é aí pegar uma frase que é lá e coloca o negócio falei gente do céu eu entendo tipo né eles vivem disso tudo certo mas gente vão tomar cuidado com que vocês colocam vocês podem tipo assim atrapalhar tipo rolando um bafafá de perfil de fofoca agora né que começou com o felipe neto foi para o léo dias aí você me mostrou outro dia é porque sim eu parei de seguir todos os Instagram de fofoca já faz um tempo né que tava me fazendo mal tipo assim tava despertando em mim um lado que não me pertence sabe eu acho que eu não parei de seguir todos mas os que eu os que falam fake news eu parei tem alguns que eu ainda sigo ainda que ainda não que eu vejo que fala de mim mas fala porque eu que tá na mídia mesmo a pessoa tem que falar também que eu entendo o único que eu sigo eu sigo todos eu só sigo eu só sigo o Google gloss que pra mim nem é de fofoca assim eu não vejo como fofoca eu vejo ele como uma pessoa que traz tipo conteúdos e tudo mais que ele é um ele é um site de notícia né no Instagram muito forte né é porque fofoca geralmente fala coisas assim que muitas pessoas tipo às vezes elas não não tem aquela responsabilidade afetiva de o que que você tá mexendo o que que você tá falando isso é muito sério muito sério isso é sério para tipo em vários tem gente que tem depressão por causa disso tá muito cuidado assim no meu caso por exemplo ontem cuidado gente pode fazer perder trabalho não me lasca tipo assim ó mas é real tipo o pessoal eles não tem eles não tem noção da responsabilidade mas eles devem até ter porque tipo eles sabem que eles influenciam muitas pessoas que eles estão colocando ali tem que tomar cuidado tem que ser uma uma notícia mais apurada entender o que tá acontecendo vocês querem tipo uma um título que seja legal mas explica na ali na sabe no texto que que é que estão explicando o que que foi falado tomar cuidado com a notícia é isso e é legal também às vezes dependendo da notícia até você confirmar com a pessoa se tudo bem nessa postada tem umas pessoas que sim que eles entram em contato com a gente né você bate o palma para essa galera que tem uns até vontade de falar assim ó esse daqui é um fofoqueiro maravilhoso que ele realmente ele apura parada ele vê se é verdade essa notícia é verdade vou postar tipo vou postar tipo senhora é a atualização né porque querendo não é a tua imagem é que o nome em uns que vão atrás agora a grande maioria não né a grande maioria tá vê lá uma fofoca que vem outra fofoca e já tá soltando vai vir cada conta aumenta um ponto né ctrl v né total e é o que acontece mesmo até as fotos são as mesas o povo só muda só o a logozinha do insta de fofoca mas é a mesma foto mesma coisa um copinho cola eu tava falando para os meus amigos que já já vai ser o o depois dos perfis de fofoca o próximo passo é ser aquele lance da câmera na mão tipo nos Estados Unidos que o cara vai filmando o famoso na saída dos lugares e vai perguntando coisa Sarah aqui que você acha da Juliette vai te filmando até você entrar no carro e vai eu acho que vai rolar já 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 aconteceu comigo umas vezes aqui pronto começou já aconteceu comigo já eu acho que agora pós-pandemia né quando acabar porque eu tô falando eu não respondo lá é muito normal gente mas é tipo assim ó a educação é uma via de mão dupla se você não vem de cara com educação também não vou voltar com educação hoje também é muito difícil ainda você conseguir encontrar todo mundo na rua por conta da pandemia mas acho que quando acabar quando tiver o pós-pandemia vai ter muito disso da bordagem né vai é por isso acho que não tá tendo a doença negócio aí ó vai ter não eu acho que eu acho que vai ter com a pandemia já tive gente fez isso comigo então de atrás de eu entrando no carro e a pessoa mas eu imagino tipo perfis com esse tipo de coisa então entendeu tipo João Guilherme tá saindo de uma hamburgueria João Gui fala da Larissa Manoela e vai vai ter vai ter vai ter também tem 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 tem